Ei pai, eu queria te desejar feliz dia dos pais. Quero dizer que o senhor é muito importante pra mim. Primeiramente, eu queria pedir desculpa por todos os erros que eu tenho cometido. Não só eu, peço pela Larissa, pelo Júnior, pela Michelle. Você sabe que todo mundo erra, porque errar é humano. Se a gente não errar, a gente nunca vai acertar, nunca na vida. Eu queria dizer que eu estou sentindo saudade sim de morar com você, mas você sabe que se eu for morar com você, a gente briga. Então eu estou bem como eu estou. Eu estou muito feliz que o senhor está conversando comigo. Eu queria te pedir muito obrigado por você existir. Eu queria pedir obrigado por ser o melhor pai do mundo. E pedir desculpa por mim e pelos meus irmãos não saberem demonstrar que todos os dias você é o melhor pai do mundo. Tudo bem que a gente briga e tudo mais, mas sim, você é o melhor pai do mundo. Não te digo te amo todos os dias, mas estou te dizendo hoje. E isso é pra você, pai. Obrigada. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais!